Um ano e meio atrás, hein? Eu sei que você cresceu em um ambiente, mas eu sei que você tem um trabalho de sua vida. É claro que você tem um trabalho de sua vida, né? Sawa村遥 Sua vida e sua style é uma espécieza, mas não é uma espécieza. Você pode ver se esclarecer, porque você pode ver se esclarecer. Você pode ver se esclarecer, porque você pode ver se esclarecer em uma espécieza. E aí O que é isso? O que é isso? O que é o seu trabalho? O que é o meu caminho? O que é o seu trabalho? O que é o seu trabalho? O que é o seu trabalho? O que é? 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 Que de deck O que é? Esse game play theme como assimustom, cara. É por isso que esse jogo é gigante mano. Olha as opções das ideias. os ícones dos botões vão se mover pelas quatro linhas, aperte cada botão quando seu ícone consciidir. É enfim. Tipo, o jogo do rátis nem como. Ai meu Deus, não acredito. Parece o jogo da raça nem como mesmo. Nossa, cadê o churrasco e o Kizuna lá com aquele negocinho de luz lá fazendo uuuh, uuuh, uuuh. Muito doido tá aí. Enquanto você aperta botões de forma, precisa, o medidor de pontos subirá. Quando em batalha contra um rival, medidor de batalha é usando... Vixi. Cara, que mano? Wtf. O jogo de dança do Persona é assim? É, então. Joga usar ratos inimigos também. Eu tenho esse jogo de Persona, de dança do PS Vita, acredita? Tem saiu pra console depois? A capinha é mal bonita. Vem uns trequinhos extra lá atrás. Cara, nem tô lendo, mano. Só vamos. Durante o jogo, você pode ativar o modo Hit de Idol. Ao pressionar, vendo o modo Hit dura... Enquanto o modo Hit dura, os apertos do botão terão um efeito maior, como encher o medidor mais rapidamente. O número de vezes que você pode usar o modo Hit de Idol é limitado ao número de corações. Que apareceu no canto superior esquerdo da terra. Meu Deus, cara. Esse jogo... Esse jogo... Ia acusar, velho. Acho que é a franquia que você começa e você não faz ideia da onde vai terminar, né, cara? O caminho até o final pode ser qualquer coisa, tá ligado? Isso que é muito doido, né, mano? Cara... Hã? Meu Deus. Por isso que o... Infinity Health vai ser o... Acho que o jogo mais maluco da história, velho. E aí? E aí? Não foi? E aí? Ah, tinha uma... Não usei. Achei que tava ali no canto direito ali. Não tinha nada aí. E aí? E aí? E aí? Pois? Ah, tá. Ah, tá. Ah, apertei, pô. Ô, caralho. Tô apertando o botão pra usar o... O... O ritmo? Como que faz pra usar? Ah, o LB. Tô apertando o RB, só buco. Pronto. Tô apertando o RB aqui no idiota. Tô apertando o RB aqui no idiota. Tem que fazer um combo de 10 hits. Com o hit ativo. Pronto. Foi. É nóis. Tamo junto. S de Super Idol. Quando você se esforça, você consegue. Agora você pode descansar por 5 minutos. Aí voltamos a trabalhar. Cara. Imagina a vida de uma idol. Deve ser um inferno na terra, né mano? Não sei o que é, cara. Tá maluco. Só tem maluco. Fã de idol é tudo louco. É foda que o layout do jogo, HUD, tudo muda de um jeito, né? Olha o tanto de cor aqui nos textos, velho. Que porra é essa, né? É como se tivesse uma adolescente da 7 com uma série escrevendo, demarcando tudo no diário dela lá, né? Ou no fichário. Ou no fichário do Rouge. Não, do Rouge, não. Do... Como que é? Aquela que a galera gosta? Rebeldes. As habilidades de idol da Haruka sobem à medida que ela tem lições e faz trabalhos. Canto aumentava, principalmente lições. Charme aumentava, principalmente por trabalhos, como eventos e aperto de mão. Desempenho aumentado, principalmente por eventos de dança e batalhas de dança. Básico aumenta ao subir o nível de Haruka nas batalhas de show. Cada... Ai, cara. Cada vez que eu leio eu fico... Que? Ai, ai, ai. Ah, sim. Agora eu estou saindo na TV. Trop tem TV, né? É, sim. Saramura Haruka, minh é o cantante. Saramura Haruka. Tem um era o cantante. E aí, sim. Sim, eu vou fazer o primeiro. Se você conseguir um campeonato na Princess League, eu vou fazer o primeiro. De novo? É isso mesmo? Não, eu vou fazer isso. Sim. 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 Eu vou fazer isso. Né, Horio-chan, me dá água. Ah, é só agora. Aí é foda, né, gente? O que é isso? Se você quer fazer o conhecimento, se você for um tempo que você não sabe fazer isso. Você não sabe se você quer fazer isso? A primeira coisa que eu conheço, é, eu acho que você está fazendo isso. Mas você não sabe fazer isso. Não dá pra você, não dá pra você. A música é a música, a música é a música. Você quer dizer que você quer aprender a uma forma de ensino? Eu não tenho que fazer isso de uma espécie de alas. Você é uma espécie de alas. É isso aí. O que é isso? O que é isso? Ela tá no top 10 da Zaydo No rank ali Olha, Haruka Eu sei que não precisa repetir Mas você precisa treinar Até conseguir fazer isso de olhos fechados A aula não termina até você dominar essa dança Até o final, entendeu? Sim Você tá pronto pra continuar? Não Sim O negócio Ótimo, vamos lá Bora, gente Vou ter que trabalhar no Idle Hero Acho que eu usei ele uma hora errada Eita, pô Calma Os caras fizeram uma música de idol O jogo também, mano Eu não acredito Caras são brabos, né? Já vejo o que eu fazendo Yei, yei Let's go Então eu vou mandar um pouco Eu quero que eu venha Fazer um back vocal e dançar, tá ligado? Oh meu Deus Ai ai, zerou o Alan, não é até Estamos no processo ainda Olha que a música é mó bonitinha, véi Oh, meu Deus Claro que a música é mó bonitinha, véi A música é mó bonitinha, véi Não sei se eu posso deixar isso A história do grande escritor Alan Wake. Na verdade, essa live... ...está sendo escrita por Alan Wake. Alan Wake escreveu lá um jovem... ...formoso, grande game player... ...jogador profissional. Então, Alan Wake escreveu... ...viaja para o Japão e vira um pro player dos videogames... ...zerador nato, zera todos os jogos... ...o melhor, o mestre dos puzzles, o rei do stealth. Começa a fazer live stream... ...e aí começa a jogar vários jogos... ...escritos por ele mesmo... ...dentro dessa história do streamer... ...que mancha tudo de videogame... ...fazendo live na Twitch. Ele escreveu tudo isso. O que vocês estão falando? Tudo foi escrito por Alan Wake. Os AD que tacam aí... ...foi ele que escreveu a Nat. ...foi o Scratch que escreveu a Nat para tacar D. Ai ai, já estamos dentro das histórias de Alan Wake... ...já tem muitos anos já, gente. O que? O que? Que bom trabalho! O que? Amanhã, amanhã... ...está começando a Copa de Princesa da Liga. Sim. ... Então, você pode fazer um movimento. Você pode fazer uma nova forma de um movimento que você pode fazer um movimento que você pode fazer um movimento que você pode fazer em uma nova região. Você sabe? Sim. Você pode fazer uma forma de descanso? Sim. Ah, você pode ficar com medo de ficar com medo. Você tem que ficar com medo? E aí Como é que feia da porta, né? Sim, eu não sei. Sim. Eu estava cansado. Eu só peguei um pouco. Ah, né, Haruka? Lembre-se de uma coisa. Os ídolos, precisar de muitos ídolos. Você sabe? Sim. E os ídolos, os ídolos, em diversas palavras e formas, eles estão morados. Isso não é. É. Ah, não estou gostando do rumo dessa conversa, velho. Fãn, que não se transforme com a sua vida, mas a sua vida não se transforme. É uma pessoa que se transforme com a sua vida. Mas o que você se transforma com a sua vida, é diferente da sua vida. E quando a gente se transforma no mundo, ele vai ser tão capaz de desistir, mas podemos ser tão capazes de entender a sua vida. Mas mesmo assim, Eu não posso fazer isso. Como é que é isso? Eles pensam que a gente ama. 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 Mas o que o que ela recebeu é uma mitoração de devoção que ela os convivera. A gente testifica o que ela é a mesma. A gente não está entendendo. A gente não tem que ver isso. A gente não tem que ver isso. E não tem que ver isso. A gente tem que ver isso, que era isso. Sempre que viveria o modo que você serão. A gente não aceita o que quer dizer. Eu não posso perceber que você não pode ser conhecido. Como você achou o que é a sua vida? Você percebe que você não acha que você achou que você achou o que é a sua vida. Mas eu sei que você conhece. Você já conhece o que você ama. Você sabe que você conhece o que você ama. Não, não, não. Não, não. Você pode ser capaz de fazer isso. Você pode me ver e continuar a ensinar. O senhor... Se você... Se você... Se você também... Eu 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 tive que falar de Shenmã... Eu creio que eles... Diga que... Eu... Eu... Ela é tão bonita... E... Minha mãe é muito linda, mas eu era muito linda. Minha mãe é uma criança, por isso que eu gostei do idol. Muito bem. Minha mãe é muito linda. Minha mãe é a primeira vez. Depois, eu vou fazer o primeiro round. Ah, esse jogo... Obrigado. 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 Claro. Entendi. Ah, toma no cu, né? Aquele meme lá do bichinho já com a canivetinha assim, aí depois já tá no próximo quadro ele guardando canivetinha, porra. Caralho, já tava pronto pra tacar a tocha nela, velho. Aí, aí depois já logo, mano, é quase tipo instantânea, já meio que já dá o background do porquê que ela pensa assim. Aff, velho. Tá ligado? Muito rápido. Ai, 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 ai. Cara. Top. Esse joguinho, né, gente? Esse joguinho é foda, mano. Caramba. Olá, meus amigos. Todo mundo, eu tenho um pedido pra vocês hoje. Ultimamente eu não tenho sido capaz de tirar nenhuma foto perfeita. Ah, pô, é do Mark lá. Caralho. É, né? Até pra raro, cara. Como que... Chegou aqui. Deixa eu perguntar, Yakuza Like a Dragon vale a pena? Cara, você já devia ter jogado. Essa é a minha resposta. Parece interessante. Quando eu tiver tempo eu vou, né? Cara, mano, é um jogo maravilhoso. Pera. Aquele jogo você é obrigado a jogar. Na vida. Tem alguma coisa aqui. Você pegou a chave do armário? Peguei o Game Pass, ele tá de graça. Olha aí. Tá perdendo tempo, irmão. Mas não precisa ir agora, não. Termina a live. Ó. Pode ir jogando junto. Deixando de ladinho, assim. Armando os okanezinhos, né? Ah, é. Cara, tamo jogando com a Haruka mesmo, velho. Eu nem... Mano, sério. Nem passou nunca pela minha cabeça. Quem tinha um dia jogar com a Haruka, tá ligado? Eita. Por isso que esse jogo é gigantesco, né? Ô, caralho. Não consigo entrar num bagulho gigante desse. Tá, o que que eu tô fazendo? Mais um dia longo. Tem que ir pra casa e ficar pronto pra amanhã. O quê? Habilidades. Tá de brincadeira o Hit Me, mano. O quê? Acorda... Acorde ainda mais no espírito de combate pra elevar seu espírito de nível durante as batalhas de dança. Fofura encantadora. Fofura encantadora. Ganha o coração da multidão com belo desempenho durante a batalha de dança. Fazendo com que o Hit do seu oponente caia um pouco. Ai, meu Deus. Aumenta a vida máxima. Ela... Já no... Ok. As fotinhas ali, velho. Ai, meu Deus do céu. Aumente seu medidor de Hit máximo. Ai, gente. Na moral. Boost de ginga. Ah, sei lá. Vamos fazer o boost de ginga aqui. Recupera a saúde através do melhor... De uma melhor respiração e concentração durante as batalhas de dança. Oxi. Jogo que mete, cê? Fofura... Cara. Como fofura. Caralho, velho. Ha, esse jogo, cara. Não para de surpreender. Sério. Será que o nome dela é Park? Será que ela é... Tem alguma descendência? Alguma coisa coreana? Não sei. Será que o nome dela é Park? Será que ela é... Tem alguma descendência? Alguma coisa coreana? Assim? Sim. Ok. Então, vamos lá. A Haruka está morando sozinha? Será? 16 anos. Pode. O que é que ela está morando sozinha? Será? Será? Tem um negócio brilhando ali. Ai, meu Deus. Não. Droga. Você está sempre trabalhando todos os dias. Não. Não. Eu... Eu tenho uma.... Eu não... Dei... Eu não tinha tempo. Eu sou. Eu sei que a Haruka já, ela é o marketing quente. Eu acho que a разúna no... Você está se tornando. Dei... Eu sou esse... ... ... Eu sou esse... Eu sou. Eu sou um... Eu sei que... ... ... É isso aí. Eu acho que... Você não está falando muito sobre isso? Eu tenho que fazer isso, mas... Ah... Meu amigo... Então... Se você gostar desse jeito, você não tem que ir ao mesmo tempo. Sim... E... Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que... Esses são... Eu acho que não tenho... Você é só de que eu vá... Mas... Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que é algo que eu acho. Eu sou uma ajuda. Eu acho que você está fazendo deus. Você tem um... Eu sou um... Eu acho que eu conheço... Eu acho que você tem um tamanho... Eu acho que é uma coisa que eu acho. Obrigado, por favor. É isso mesmo. Obrigado por amanhã. Ah, está chegando bem. Então, amanhã vai começar o Príncea League. Você já está trabalhando para amanhã. Então, vamos lá. Sim. Obrigado. Obrigado. Será que tinha um negócio brilhando ali em cima da escada? Nossa, acho que ela está morando sozinha mesmo. WTF? Nossa, essa esconderija. É o esconderijo da arca. Além de sua saúde... Tá. Melhor ir dormir. Bora dormir. Acabei divulgando ali no Twitter, enquanto estavam conversando ali, cara. O gif que eu achei ali no... Para divulgar. Estamos no simulador de idol aqui. Muito bom. Não tinha visto ainda, cara. Mano, que gif genial, cara. Ai, caralho, velho. Tem a ver com a arca, velho. É muito bom, velho. Muita que pariu. Até ver de novo, velho. Quem que fez isso, cara? Ah, mano. Na moral... Vai dar uma cena clássica, cara. Olha aquilo, velho. Meu Deus do céu, velho. Que gif sensacional, mano. Melhor voltar pro escritório. Tá. Vambora. Depois dá uma olhada aí, gente. Só dá exclamação social aí, pra quem não manja qual que é o Twitter. Vamos procurar lá, Six Plays. Uh, 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 uh. Vá, para o escritório, né? Aqui, eu faço o Guilherme. Vai dar spoiler, Mi. Tentando enganar o povo. Fazer bait pra eles irem lá no Twitter. Ih, é foda, viu? collectivo um, pão, tanto ou... Aham? Sei... Tá, né? Sugotão? Eu tenho um professor de aula de aula em casa. E, talvez, você esqueça de esquecer? Ah, estou com um curso de aula de escola. Desculpe, eu ainda não conheço em aula em aula. Eu não conheço o que eu conheço. Eu tenho certeza que eu conheço o que eu acho. Bem, eu fiz o curso de aula em aula de aula do curso. Mas não é do curso de aula em casa do curso. É difícil se você se acostumar com a gente. É difícil se você se acostumar com a gente. É? Você não é do Matsukawa? Sim. Eu sou do Matsukawa. Você é do meu pai. Eu fui para o meu pai. Eu fui para o meu pai. Eu estava me preocupando com o São Moura. Eu estava me preocupando com o São Moura. Olha, eu não tenho que mudar para o Rio de Janeiro. Eu não tenho que ir para o meu pai. Eu tenho que ir para o meu pai. Uh, mas eu, quando eu não falo para o meu pai. É difícil, porque eu não tenho que discutir no caso do meu pai. Mas oi é o meu pai é tão rápido. Eu não falo para os seus amigos. Mas eu acho que o meu pai é preto de falar todos os meus pais. Sobrando tudo. Quanto é de ler? Sem dúvida, um professor. Você é um homem, não é? Você tem uma aura especial, então é difícil de ter perto. Eu acho que todos se preocupam. Não tem nada de nada. Eu sou de São Paulo, então eu estou acostumbrado com o Sr. 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 Natsukawa. Aka-ri. Sim, você pode chamar o Sr. Você pode chamar o Sr. Claro. Eu não sei. Então, vamos nos amigos. Eu sou de São Paulo. Eu sou de São Paulo. Eu sou de São Paulo. Sim, eu obrigado. Ah, é bom. Eu estou com a dança. Eu sou de dança. Você é um dança? Você está jogando? Não é um tipo de coisa. Eu não sei. Não tem nada, tem muita coisa. Eu acho que o Sr. Eu gosto de fazer um lugar. Eu sou de São Paulo. Eu sou de São Paulo. E parece que eu quero fazer o Sr. Eu gostaria do normal, mas eu não posso fazer. Eu quero ter o outro. Eu quero ser usado do Alonso. Eu quero ser um umador de algoritmos. Estou tentando arrumar um emprego no futuro. Sim. Por isso, agora eu estou aprendendo a aprender a aprender. Além disso, a Soutenbori é uma cidade que se juntou. Hã? Você era assim? Sim. O Breakdance também tem que falar sobre o Brasil. A Soutenbori é a cidade que está falando sobre o Brasil. E tem que ter um talento para que venha a cidade. Não sabia? Sim. Eu acho que muitos que estão jogando, mas... Todos estão se juntando. Estão jogando um talento e se juntando. E se juntando com o talento e se juntando com o trabalho. A talento? Sim. Estão jogando um talento e se juntando com o talento. Eu acho que é muito interessante! Mas eu não sei se você viajar o estacionamento de estacionamento, é muito interessante! É isso mesmo! Sim! Eu também vou tentar fazer o que eu quero fazer o que eu quero fazer! Eu sou o meu相手. É? Eu sou? Sim! Eu quero saber mais sobre o que eu quero saber mais sobre o que eu quero fazer! Eu quero fazer o que eu quero fazer! Mas... Bom, vamos lá. Vamos lá. Talvez não se veja com amigos. Ah... Entendi. Eu acho que é o primeiro, então eu acho que é muito difícil. Obrigado, né? Claro! Eu te apoio, então é tudo bem. Então, vamos lá. Por causa do inglês lá, que acaba modificando já, né? No inglês mesmo. Rapaz, já vamos fazer um... Que porra é essa, velho? Vai ter batalhinha mesmo? Nossa, ela tem uma... Que que... Não, pera! Manifícios aqui! Mas aí já tem outro estilo de bagulho aqui, cara? Que porra é essa? Ah, mas isso aí eu já tô acostumado já, amigo. Isso aí já é normal em várias mídias. Mesmo as legendas... Quando são oficiais, elas não são exatamente o que tá sendo falado, né? Em japonês, às vezes, é meio difícil de adaptar mesmo, né? Aí, a... Quem faz a tradução, às vezes, coloca o que faz mais sentido, digamos assim. É muito difícil mesmo, né? Traduzir o pé da letra, é barato. Aí, muitas vezes, que passa pro inglês, já dá uma bela de uma modificada, né? Ícones de botões vão se mover em uma das quatro barras. Você aperte cada botão assim que seu ícone coincidir com o círculo na ponta direita da barra. Pontos são adicionados à sua pontuação com cada aperto de botão preciso. Em batalha de dano, você vê... Aí já tem outro esquema de gameplay, mano. Os caras são uma máquina, né? De fazer... Gameplay, tipo, mini-jogos e... Nananana, né? Cara, o quê? Cara, lembra que eu falei pra vocês que eu tava achando aquele jogo do diabo lá, né? O reality show lá, coreano. Tem vários games lá que, tipo, é mais... É que nem aquele Batalha dos 100 lá, que era de música. Esse aí é mais pra inteligência. Cara, é... Que negócio, cara. Explica, explica, explica. Fala, mano... Só desliga o cérebro e espero eles começarem a jogar pra começar a entender, velho. É tipo isso, tá? Tem que começar a jogar pra entender, velho. Só ler aqui eu não entendo porra nenhuma. Mas vamos lá. Eu teria que mudar aqui. Ah, nossa, entendi. Aí, viu? Prática é muito melhor, velho. Não! E essa musiquinha, velho? Ai, caralho! Aí, do nada elas estão numa batalha de street dance. Já já vira tiktok Esse aqui é bem tiktok Dá pra elas fazerem várias coisas Durante a batalha de dança o medidor de opinião É exibido no centro da tela Ah pô, vou ficar, vou olhar pro centro da tela mesmo Quando o ponteiro do relógio Fizer uma rotação completa A opinião final será feita Os dançarinos com menos apertos De botão preciso no momento Tomará dano e perderá a vida Vai virar Luta pela sobrevivência Ai, 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 ai Mano Quantidade de dano será dado Ao perdedor, demonstra pela cor Sua vida de dançarem Chegar a zero Ou elas se tornarem incapazes de dançar, credo Ah, ela tomou dano lá, eu acho É Foi nossa concorrente Olha lá, dá uma contagem ali Vai explodir nela, é isso? Aí, apareceu quando... O quê? No próximo medidor de vida Representa os espíritos do dançarino O maior espírito, mais eficiente o dançarino ganhar ponto Gente, leiam aí Quando eu tiver dúvida, vocês me falam, tá? Pressionando Girar a tela do hit Ah, aí vai dar pra escolher o que vai fazer Você pode escolher o movimento de hit e de dança Mas ainda vou ter que apertar os bagulho no hit No entanto, se você não pode selecionar Se você não selecionar durante o tempo Ele não tá Fornecer, você perderá essa oportunidade Tá, por favor Ah, tá, Mikuri Ah, eu nem precisava de cura Droga Ah, não apareceu, não tinha outro, né? Pra usar Ah, o que ela fez isso? Ah, meu Deus É, acho que ela só tem cura mesmo Então eu não podia usar isso aqui Perdi Eu achei que eu tava mal bem, mano Jogar a tua... Oxi É que eu nem perdi vida, pô Como que eu perdi? Não sei Vou jogar de novo Como que eu perdi? Ele não viu os pontos embaixo da tela, não Muita coisa pra ver Eu fico focado ali, né? Nos negócios ali Tá Tá, vamos lá Agora vamos arregaçar, hein, gente Já que eu nem tinha perdido vida Ela que perdeu, tá legal Mesmo assim, perdi Essa música foi feita pro jogo também, mano? Não é possível, tá ligado? Ah, então não tem... Tipo assim... É que eu ganho mais pontos, né? Se eu fizer isso aqui Não ganho Ah lá, tá o íconezinho feliz lá Bom, pelo menos agora eu vi os pontos ali Deu pra ver Vida do oponente reduzida Ah, ela tirou mal vida de mim Agora que eu vi, pô Sapeca Ah, ela tem o golpe que tira a vida minha Entendi Esses bonequinhos pra mostrar o humor do personagem Parece Win-Eleven, pô Pronto Acho que eu dei uns nove mil A seis e meio e pouco, né? Pronto Ganhei, mano Ah, não é perder? Oxi GG, GG É, tomara que eu não tome Copyrights, né? Buscou longe, sai É no Internet do Superstar também era assim, né? Aí tinha um cheat lá pra você fazer Pra ficar tudo rosinha top, né? Ah, eu ganhei A Arca é incrível Pro, né? Pro, né? Pro Ah, ahhh Nãoừai, eu nãocasei Não acho que existia Achari Já tá chamando toda coisa que eu não conheço Parece 파손 que lembrava E me imprescita Isso é O que foi? O que foi? O que foi a dança? Estou cansado, mas eu estava gostando. Eu estava gostando. Eu sabia que você estava fazendo a dança, e eu não tinha visto a dança como um trabalho, mas o dança é mais divertido, né? O que é isso? É isso mesmo. As amigas e as amigas de dança são muito bem. Sim. Há muitos dançadores. Se você quiser fazer dança, se você quiser fazer dança, se você quiser fazer dança, você não é uma pessoa ruim. É claro que você parece ser legal pra cara. Eu sei. A dança é que você não sabe o que você quer fazer. Você não sabe o que você quer fazer dança. Você pode fazer dança assim. Eu acho que você precisa fazer dança. Então, você precisa de fazer dança. A gente precisa de dança. Acali é tudo bem. Você pode fazer dança. Você não é, Aca. Então, vamos lá. Você é isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente. Deixa eu ver aqui habilidades. Agora que vemos aqui... Me cura... Me cura e clube mix. Recupera a saúde através do... É, então, isso aí, né? Ah, no hit aumenta o medidor. Vamos ver o que vem depois, será? É, só aumenta o medidor. Eu achei que ia vir alguma coisa diferenciada. Pra usar na hora do hit treino. Mas peraí, gente, rapidão. Bora, gente. Esse aí seria o desafio de dança? No Brasil que é assim, né? Toda esquina você encontra alguém dançando. Dificuldade de botões. Gênero house. Vida baixo. Hit dança baixo. Fácil. Gostou de sapouro? Né? Legalzinho. Hum, aqui ó. Dá pra pó aqui, ó. Ah, os bagulho lá, dependendo do que, tipo, não é só no... Que normalmente daria o hit, dar o hit, né? Vários tipos. Ganhou o coração da multidão com belo desempenho durante a batalha de dança, fazendo com que o hit do seu oponente caia um pouco. Boost de ginga. Acorde ainda mais o espírito de combate para elevar o espírito a um nível durante a batalha de dança. Vamos lá, gente. Mudou a música. Ai, meu Deus. Não. Oxi. Ah, não pude usar o bagulho, velho. Pude usar naquele... Opa, pera aí. Nossa, eu tô desconcentrado, velho. Nossa, eu tô desconcentrado. Nossa, eu tô meio lay-gan. Eu tô desconcentrado, velho. Caralho, eu tô muito desconcentrado. Que isso? Sem tirar a bomba do meu lado, por. Pô. A bombinha está do lado dela, então vamos lá, toma. Será que eu não estou conseguindo ver a pontuação, velho? Isso daria dano nela? Ah não, a gente diminuiu o hit, estou perdendo, droga, perdi mano, nossa mas eu entrei todo torto nessa batalha né, ai subi de nível ainda, ai ai, caraca mano. Eu comecei muito mal, quando eu estava começando a me recuperar já era tarde demais, velho. Será que dá para desafiar de novo? Quero, revanche, você mexeu com a idol errada, na verdade eu que fui né. Começa a usar o hit, o que você quer dizer com isso meu champs? Como assim? Começa a usar o hit? Vai falar que nem o e-mail né, o e-mail lá mandou um monte de bagulho, o rei Jinx lá, para eu usar, segurar o Y, eu estava usando, segurando o Y o tempo todo, tá ligado? Deixa eu aumentar a vida, velho. Não, pega. Aprenda as cordas para que você possa diminuir a saúde que você perde devido ao cansaço. E aí, já não tem isso aqui? Deixa eu ver. Deixa eu colocar isso. Já tá no esquema aqui? É, tá né? Deixa eu só decorar de novo, esse aqui é o que cura. Tá, esse aqui diminui o hit dos humanos. Acorde mais ainda o espírito de combate, eleva os seus espíritos... Ah, o espírito eu não lembro direito o que que é. Como seria para aumentar o hit ou o espírito aquele do vermelho lá? Não sei. E aí, já estão pras. Estão pras. E aí, já está pras. E aí, já está pras. Ah, o que é que quede? É bom. Se, agora eu quiser passar. Precisamos. Se, agora eu spectacular e carreira a se tornou. Agora vai, gente. Agora vai, hein? Esqueci já. O que faz, cara? Aumentar o espírito. Aquele do bagulho do Win-Eleven lá. Tá feliz? Ah, se curou um monte. Aberturaceu o ability. Ah, caralho. Diminuiu o hit dela lá. Não diminuiu muito, né? Parece. Vamos lá. Tirar o hit dela lá. Ha, ha. Para ela não usar o bagulho. e não se curar ó é mesmo assim enche muito rápido adianta nada de mim E aí E aí não diminui muito né acho que nem vale a pena ver parece o Espírito não sei acho que é o coisa lá eu ganho mais um Uau sua dança é gringo agora eu leio E aí me olha dá para ganhar dinheiro dançando E aí 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 Vai para comer e para o bar Ela pode ir para o bar não eu quero ver se o cara vai oferecer deixa ela beber mas não é possível E aí E aí E aí E aí E aí Espera garotinha não temos bebida para quem Aaaaaaa Ah, bom Curar, curar Ah, bom Ok, ok, ok Então tá tudo certo Vai no karaokê Mano, ela já é uma idol Tem que ficar cantando e dançando o tempo todo Você quer que ela Na folga dela vai pro karaokê, mano Caraca, ó Tô brincando, mas eu vou sim Eu vou sim Hip hop difícil, ih, rapaz Desculpe, mas eu só aceito oponentes com nível de habilidade Ô, louco, ah, eu queria ver como que era difícil Cara, se eu jogar com a Haruka dá uma perspectiva completamente diferente, né Sai, gente, deixa aí do passado Jess Vamos ver Vou pegar algum novo, né Não, remover só Bora O bichinho tá feliz lá Dá o que mais pra mim, mano? O que que eu ganhei? Mais pontos ou não? Acho que deve ser o espírito, né Não lembro o que falou no tutorial A música ao meio, ó, o personagem A música ao meio, ó, o personagem A música ao meio, ó, o personagem Tá feliz lá Que vaca Nossa Nossa, não deu nem para ouvir a música direito. Quando... desde quando isso é jazz, eu também queria saber, velho. Mas o espírito lá, gente. O que é o espírito? Eu perdi? Esse negócio das músicas aí está meio, né, estranho. Vamos ver as anotações, talvez tenha aqui. Não sei se vai estar aqui. Deve estar aqui em algum lugar, talvez. Então, acho que quanto mais aquele lá, os bonequinhos que mostram o mundo dela, seria o espírito, né? Acho que aqui também não rola para nós, não, né? Cara, esse lugar não... não é um lugar para criança, mano. Tem que se mudar, velho. Ai, ai. Beleza, vamos embora. Vamos para o escritório agora, gente? Tem que trabalhar. Olha o Ramon! Obrigado por estar seguindo. Faz. Negocinho brilhando ali. Está falando da Haruka? Porque ela brilha muito, né? Ó. Tá achando que não é aqui proíbe. Dá para ver a placa do Don Quijote ali. E ela alcança ali? Caraca. Eu não sei nem o que eu estou fazendo, mano. Aqui, ó. Tem aqui não? Meu Deus, é difícil de controlar aqui a câmera, né? O que ela tem na caixa de itens? Tem algum presentinho para nós? Nada. Tchau, gente. Obrigado. Obrigado. Tá bom. Então, vamos ter dois acordos de hoje. Primeiro, a gente, na hora da noite, você vai poder fazer o final da final da Prefeitura. E eu vou fazer um evento de aperto de mão no Brasil, gente, vocês vão lá apertar minha mão? Ai, 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 ó, falou Barão, boa noite, véi, pra quê? Não sei, sei lá, mas aparentemente é coisa que, nossa, por que ela tá de Fred, mano? Parece que os fãs gostam de apertar a mão dos idols, eu não sou o idol de vocês? Então, eu não sei, disseram que é coisa que idol tem que fazer, né? Eu sou o Uda, presidente da Associação dos Comerciantes Sotenbori, Associação de Comerciantes Patrocina o fã clube da Sawamura-san, é um prazer te conhecer. Ah, Uda-san, prazer é todo meu. Eu sou o Rory, da Jinachar. Obrigado por nos receber hoje. Vem, venho por aqui. Ó, a Famitsu. Olha só, os caras colocando coisa da Famitsu aqui pra ganhar nota alta lá na revista. Haruka-san, você já fez algum evento de aperto de mãos antes? Não, é a primeira vez. Entendi. Não se preocupe, vou explicar como funciona. Pra aumentar o nível de satisfação dos fãs, aperte o máximo de mãos dos fãs antes do tempo acabar. Ah, é. Ao mesmo tempo, fique de olho no funcionário que mantém a fila andando. Por último, dê atenção especial aos fãs especiais. Seriam os subs, né? Usando coletes rosas. Eles aumentam o nível de satisfação mais que os fãs normais. Mas eles também podem diminuir drasticamente se forem decepcionados. É foda. É foda. É bem isso mesmo. É bem isso, né? Tô falando. Olha aí, ó. Igualzinho, cara. É, tá de sujeira rosa lá com minhas rosa. Embora seja importante apertar a mão de cada fã o máximo possível, a fila também precisa andar. Ah, esse é o trabalho de um funcionário chamado Taro Hagashi. O removedor. Eles encorajam os fãs de travar a fila e os remove se necessário. Esses seriam os mods, né? Entendi, pô. Se um fã for removido, ele sai com medo, abaixando o nível de satisfação dos fãs. Com sorte, o removedor também é um grande fã seu. Aperte o LB para sorrir. Fazendo com que o removedor fique feliz e esqueça do seu trabalho. Você pode usar isso ao seu benefício. Ok? Sorri? Pronto. Aumentou? Satisfação? Ok? Quando o comando para apertar a mão aparecer na tela, segure o X para continuar apertando a mão do fã até você soltar. Durante esse tempo o fã irá conversar com você. A etapa... Ok. Resumindo, veremos que... Você fale... Queremos que fale o máximo... Com o máximo de fãs possível dentro do tempo estipulado. Faça o seu melhor. O melhor jeito de deixar todos felizes é apertar a mão de cada um o máximo possível e responder cuidadosamente o que falaram. Ah, eu respondo aí o chat. Você falou algo sobre remover? Você pode me explicar o que isso significa? Bem, se um aperto de mão durar demais, um dos nossos funcionários vai mover a fila. Nesse ramo chamamos isso de... Remover. É... Uma necessidade infeliz por conta da natureza desse evento. E os fãs que são removidos ficam obviamente decepcionados. Porra, mano. É os que tomam um time out aí, né? Porra. Você tem que apertar a mão deles o máximo possível. Mas pare antes deles serem removidos. Entendi. Nossa, esses eventos são mais complicados do que eu pensava. Aliás, aquele cara é o funcionário responsável por monitorar os fãs. O removedor. Vamos lá. Ele ali é o... Quem seria do... Qual mod seria aquele lá? Não se preocupe. Vou te proteger com a minha vida se necessário. Só falar. Eu mando a pessoa pra fora. Mas azar não é mod, pô. Tem que ser assim. Muito fã. Tem que ser muito fã. Tá. Só não exagera, né? É, às vezes... Tá, vamo bora então. Por favor. Se não for em coma... Tem um pouco. Tá. Vamo lá. Vamo começar então. Para aumentar o nível de satisfação, aperta o máximo. Tá. Acho que isso aí é a mesma coisa, né? Tá falando a mesma coisa. Ah, tá. Nossa, é que eu não li ali, né? Não, obrigado. Ele está repetindo, pô. Ele perguntou se queria repetir. Tá achando que ia dar segmento aqui na parada. Basta ler, né? Tchau. 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 Caralho, é que nem tá dando pra ler, tem coisa ruim pra falar, véi. Oxi, normalmente tem coisa ruim pra falar, véi. É bom trabalho, né? Obrigado. Não dá tempo de ler, pô. Fiquei. Obrigado. Não vou apertar nada, já tentei pela cor, não tá dando mal, não. Entendi, pô. Vai logo, pô. Entendi porra nenhuma. O maluco cheirou a mão? Nossa, nem vi. Bem, estamos indo, obrigado. Cara, isso foi bom, foi ruim. Deu metade. Mas não dá pra ler, véi, os bagulho, cara. Parecia que tudo, quando eu parar pra ler, era tudo ruim. Ai, ai. Caralho, até quando vocês vão falar de cor, porra. Tá tentando ler os quatro lá, véi, pra decidir qual cor é melhor? Calma, véi. Porra. Calma, gente. Que que é aquela pessoa espionando ali, véi? Qual o problema? Olha ali. Tá tentando ler, pô. Mas aí mudava o negócio. Cadê o removedor? Remove aí, véi. Tá louco, viu? Aquela mulher lá está te observando esse tempo todo. Bem suspeita. Ela pode ser perigosa ali, ó. Sabia que tinha alguma coisa errada. Não era pra ler, pô. Vai tomar no... Remove aí, mano. LB, 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 LB. Tira esse aí, tira, tira, tira. Toma no... Caralho. Cadê o... Cadê o removedor, véi? Alguns fãs passam do limite. Verdade. Começa a perseguir e assediar a Aydos. Isso acontece muito hoje em dia. Conheceu, gente. Não posso deixar isso acontecer. Fique aqui. Vou resolver esse problema. Ai, é. Ô, mano. Vocês falam mais uma vez do negócio de cor aí, véi. Eu vou botar esse chat só pra sub, hein? Porra. É assim que as Aydos começam a decair, véi. Quando elas já estão de saco cheito, véi. Cara, é, ó. Presta atenção, gente. É a primeira vez eu vendo o bagulho. É lógico que eu vou ler, porra. Vou tentar ler. Vou saber que o bagulho de cor. Queria ler. Mas não dá tempo. Ok? Primeira vez. Ai, véi. Tô falando com você. Eu vi que... Vou ficar escolhendo coisas que eu não li, pô. Vocês ficam assinando coisas aí que eu não leio e depois fica aí, né? Ai, ai, ai. É, os subs são os da cor lá. Ai, ai. Que que você tá me acusando? Você acha que eu tenho interesse nesse caipira? Oxe. Caipira? O que você está fazendo, então? Ai, ai, ai. Vem, se você quer saber, eu estava observando meu ex-namorado e acabei de chegar na cidade. Pensei em ver ele. Ex-namorado. Tem algum problema? Você, mano. Nossa, agora que eu vi. Mulher sombria. Preciso dar sua permissão? É melhor pedir desculpa por me acusar de algo tão grave. Desculpa. Cometi um grande erro. Espera. É você? Você conhece ela? Você é a Yoko-san. A famosa estilista. Você não conhece ela? A Yoko-san é uma estilista famosa no mundo todo. Ela entende maquiagem, cabelo e possui incríveis teorias de saúde e beleza. Quando o assunto é ficar maravilhosa, ela é especialista. Eita. Bebe um gole aí. Vou, vou, vou. Pior que... Estilo tem, né? Estilo tem. Agora, se é um estilo top, não sei. Ah, combinou bem as cores, gente? Foi no passado. Não sou mais estilista. Hoje em dia sou uma Okama qualquer de maquiagem. Segue o Okama Rei. Okama Rei. Com seu talento? Que desperdício. Ei. Você não considerar... Consideraria ser estilista da nossa Haruka Sawamura? Assim que se você acredita que a SEGBR me deu a chave do Persona 5 Royal, ué. Acredito, ué. Você não virou parça dos mano lá? O famoso... O famoso MEI agora, pô. Os caras... Os caras reconheceram, pô. O... 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 Foi notado, né? Pelo senpai. Ah, deram hoje do nada Por causa do cosplay Haruka-chan Se eu fosse o estilista Você ficaria Nossa, agora parando pra pensar Eu acho que eu não consigo jogar O Persona em live Mais Nossa É, não consigo mais jogar em live se eu quiser Rapaz Que doido Já falei Ah não A não ser que É porque a minha versão Do Persona 4 Royal É versão media física Do PS4 E eu não tenho mais PS4 E aí Meu PS5 não tem entrada de disco Porque foi o que deu, né Aí então, né Eu teria que arrumar a versão digital Dele Aí eu acho que eu poderia pegar Ou transferir o seio pela nuvem, né No caso Eu falei Não sou Tá Compro leitor A parte Pior que eu tenho leitor USB Pena que não funciona, né Ai, ai Que pena Sua ajuda seria indispensável Para ganharmos o Princess League Princess League? É um programa de TV Que decide quem é a melhor idol De Osaka Haruka Está prestes a participar Da primeira rodada das finais Você quer nos acompanhar? Só para torcer por ela Não é, Haruka-chan? Cara, tem uma mulher que não consegue decidir O que ela vai comprar ali atrás, né Eu amaria se você fosse Alguma hora ainda vou ler Premier League Ah, não Isso aí é da Champions, né Bem, estamos indo Perdão Novamente Pelo eu Até mais Aqui a Premier League Desde Beckham, né Que era estiloso também, né Será que foi a Yoko Que fez o Cuidava do estilo dela? Olha aí Tudo ligado E ali, ó Tem o estádio de futebol ali atrás Viu? Foi dos tempos que ela trabalhou Lá no Master City Não Master Unit 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 United Cuidava Ai depois foi pra Madrid Cuidava do estilo do Beck Top Obrigado Muito feliz Fim da maneira Eu começo a ser trabalhos Até aqui Tudo bem E regular Às férias É pra fazer o Uma vez que o seu debut foi um ano de um grande debut que se decidiu. Então, nós do nosso negocio também começamos a partir de um ano de um ano. Sim. O que você faz com a equipe do seu apoio de uma equipe do seu apoio. Se você faz com a equipe do seu apoio? Sim. O que você faz com o seu apoio de uma equipe do seu apoio de uma equipe do seu apoio. Então, quando a música terminou, a gente ganha muito a fãs. Eu acho que é um grande chance que a gente tem o nome da minha companhia, né? Sim, eu não tenho que fazer. Ah, desculpe, eu não me lembro de fazer isso. A Aruka, você pode fazer o seu trabalho para fazer o seu trabalho. E olha, eu acho que é uma palavra estranha, mas eu vou fazer o seu trabalho de 3 vezes, mas eu vou fazer o seu trabalho. Sim, sim. Se você pensar, é um pouco mais confortável. Sim, sim, relax, relax! Você não tem que ser mais forte. Bem, eu não tenho tempo, mas o que você tem que fazer agora? O que você tem que fazer? O que você tem que fazer? para o utah leste mostro morar a fazer a ação de lá só que me daí ninho que julho o que eu quero que na carinha está achando que ela é cair na porta com a galera por mais ganhar na dança é muito mais difícil por só ter uma legião a gente recebe pagamento sempre que você faz um trabalho com esses pagamentos o nível da agência aumenta quanto maior o nível da agência sua publicidade de aulas são melhorados o estado com melhor publicidade recebe mais trabalhos de eventos promocionais caso lembra os comerciais que a gente fazia lá pra a empresa lá de 100 betts o lado do oitban velho meu deus é muito bom poder pagar lá o comercial né e ver os lucros subirem e com melhor mídia você serve mais trabalho na tv e jornais aulas com melhor aulas na 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 tá deu pra entender a agência atingiu nível 2 novos trabalhos profissionais patrocinados pela dina chers estão disponíveis os trabalhos atraem mais fãs que eventos patrocinados por outras empresas quando o número de fãs chega a certo nível presentes não são entregues para haraka presentes são encontrados na caixa de presentes eita olha caraca e aí sim cadê eu quero ver deu energético quanto a fãs a esse jogo meu deus de e aí 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 o que é bom né para ficar catando coisa no nos oponentes aumenta a taxa os finais precisem vão começar vou dar uma olhada no cronograma de novo quando estiver pronta engenharia Performance não é difícil. Participar de um evento de... Apertar a mão. Apertar a mão. Vai conquistar fã. Performance. Cadê? Tem um aqui que parece ser legal. Esse. E qual que é a cor boa lá pra escolher na hora do aperto de mão, gente? Já que vocês estavam falando da cor. O rosa? É que eu nem lembro que cor tinha, mano. Tinha azul. Amarelo. Não sei. Meu Deus, não entendeu. Ixi, acho que vou parar de falar disso, tá? Se você não for... Se não for um incômodo, nós gostaríamos que você tirasse algumas fotos. Tá. Beleza. Achei que ia fazer um comercial. Obrigado a todos que participarem desse evento. Muito especial da associação. Tá. Agora vamos apresentar a nossa árduca tal. Imagina, né? Vamos nos divertir e tirar foto junto. Eita porra. Ah, a cor do cara que fala é a mesma na hora de escolher? Nossa. Não era tudo branco, não? Quando eles falam? Por favor, siga as instruções da equipe para estar... Para esse evento. Divertir e segurar tudo. Ok. Faça uma pose na hora certa para tirar a melhor foto possível. Se você conseguir tirar pelo menos uma foto perfeita com cada fã... Ih, rapaz. Será que é aquele negócio de apertar na hora certa para fazer a pose lá, velho? Quer dizer, tem que escolher um tempo e aí começa 3, 2, 1. Mano, da outra vez que eu fui com o Kiryu eu não consegui tirar uma, velho. Isso aí. Meu Deus. Isso vai dar muito ruim. Ih, ah, é isso mesmo. Cara, isso aqui é terrível, velho. Vixe, Maria. Deixe, Maria. Por fofura Ah, deu bom Ah, deu bom, eu acho Deu bom, eu acho Deu bom, eu acho A blusa dele é escrita Haruka Só tem duas coisas, a impressão minha X, Y faz uma e o A e o B faz outra Acabou Deve estar Haruka, muito obrigado Acho que deu bom Nós só sabemos que você vai ser a próxima Iron Top Nice Tirar uma foto do comigo também Claro Agora tem que arrumar a roupa da Haruka aqui também Charme e desempenho Cadê? Tem um assim que eu acho que é fazer uma dancinha, né? Fãs ganham 140 240 Esse aqui Importância C O máximo é C, né? Vamos ver isso aqui Acho que eu vou me arrepender disso aqui, velho Ah, vamos lá, né? Vamos lá Olá, o da Esse evento muito importante pra nós da Associação de Comerciantes Esperamos que seja um evento importante e bem sucedido pra você também, Haruka Sim, eu também Bom Seu fã clube inteiro, eu incluso Acredito em você Está ansioso para que você se apresente espetacularmente Não precisa agradecer Tudo que fazemos é providenciar um palco para seus talentos É melhor revisar como o evento funciona? Acho que é melhor Ah, nos eventos é Seu objetivo é atingir os requerimentos específicos de apresentação Durante É o combo E número de acertos ótimos Ok Bora 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 Isso aqui a gente treinou bastante, né, gente? Quem já virou fã dessa música, velho? E aí No Nossa, errei o Hood ali. Nossa, vai ter X? Opa! A primeira vez que a pai é te segurar. A primeira vez que a pai é te segurar. A primeira vez que a pai é te segurar. A primeira vez que a pai é te segurar. Acho que deu bom, né? Você foi mais do que bem, foi fantástico. Que bom, muito obrigado. Ah, antes que eu me esqueça, um dos fãs deixou um presente. Aqui está. Tô com medo de ir no aperto de mão, gente. Acho que vou parar por aqui. Elástico, febre e dançarina. Eita, será que é um acessório? Parece que as pessoas estão realmente torcendo por você. Já estou ansioso para a próxima. Posso esperar que você faça outro desse para a gente? Esse aqui de fazer a dança é legal, né? Porque vira o... Idle Hero, né? Muito bom. Aumenta muito o canto, né, velho? Muito bom. Muito bom. Novos trabalhos de imprensa e TV estão disponíveis. Eita. Tá que tá, né, velho? Vamos ver o que vai aparecer de novo lá, velho. Até o 2. Garota Corredora, volume 1. Apareça no programa noturno. Garota Corredora, corra pelas ruas e só tem amor. O quê? Vamos ver, né? Vamos ver, né? Cresceu, né, Vina? Ok, pronto para... O ponto de partida é esse aqui. Não, é literalmente correr, então. Tipo, para fazer um comercial? Vamos acabar com isso. Você estará pronta? Não precisa que eu explique tudo, né? Talvez brevemente? Talvez só um pouco. Me desculpe, eu quero ter certeza que entendi. Estava esperando que... Pô, a caixa. Seja como for, você é nova. Eu acho que não pode ser ajudada. Olha, você é bem direto. Então escute bem. Gente, o garoto vai chegar até a linha de chegada. Não tem pro limite. Quando você ouvir o sinal, comece a correr. KLBRB. O quê? Tente pressionar o botão correto quando ele é destacado na tela. Aperte os botões na hora certa. Sua velocidade de corrida aumentará. Lembre-se, quanto mais rápido você correr, mais rápido você terá que alternar o aperto dos botões para ter certo. E... Tá. Vamos ver, né? Rapaz. Bora correr, gente. Vamos começar. Rapaz. Mano, que viagem. Bom trabalho, Sawamura-san. Agora sim, é o tipo de gravação que eu gosto de ver. Nossa. Você está abençoada agora. Está abençoada. Porque Deus abençoa quem trabalha bastante, né? Certo, obrigado. Eu já tive muitos idols correndo nesse programa, mas nem todos conseguiram fazer em apenas uma tentativa. Bem, fico feliz que tenha conseguido uma gravação utilizável. Tudo que fiz foi correr o mais rápido que eu consegui. Ah, isso é o mais importante. Você só pode alcançar a verdadeira satisfação quando realmente se esforça ao máximo. A satisfação tão poderosa que até os espectadores podem sentir arder dentro deles. Ok. Ardi. Sinto que... Tá. Diretor Aster, eu achei que era a D de comercial já. Ah, é. Pessoal, é isso. Vamos arrumar tudo e encerrar. Viagem. Eu não nasci aqui não. Eu nasci no Brasil mesmo. Com o estúdio melhorar. Nossa, já... Foi o presente. Carta de fã. Esse elástico fofo para conquistar a audiência ainda mais com seus passos de dança. Equipar, né? Equipando esta carta de um árbitro fã ajuda seu hit de idol a durar por mais tempo. Oxi. Equipar a carta, tá ligado? Ai, ai, ai. Deixa eu ver aqui. O que tem novo aqui, velho? Não quero perder bilhar. Boliche. Mano, que? Experiente UFO Cat. É um programa de variedades. Tipo, ela vai participar dos programas fazendo essas palavras? Tem entrevista com o VSmash. Entrevista focada em personalidades. Cara. Vamos nessa do bilhar. Quero ver, mano. Vamos botar a idol. 16 anos para jogar bilhar, velho. Harukinha de Mauá, velho. Certo. Vocês duas estarão duelando em um jogo de bola 9 de sinuca. Lembre-se. O apelo principal do nosso programa é suas competições acirradas. Então, você deve se fazer o seu melhor. Irica. Iplica. Certo. Haruka-chan, não é? Me chamam... Irica Misaki. Você pode me chamar de Irica. Tá bom. Iri. Certo. Vamos começar. Bora. Eita, nós, gente. Chegou a hora do nosso confronto. Essas duas belas e jovens aidos estarão arriscando seu orgulho hoje. E será uma luta acirrada até o final. Que tipo de coisas baixas e morais elas farão para vencer? Você terá que assistir para descobrir. Hoje. Ó. Haruka-chan. O que você gostaria de dizer para seu oponente antes de começar? Estou pronto. E me recuso a perder. O que você gostaria de dizer? É melhor você tomar cuidado, porque eu não vou pegar leve. Uh. Caraca. Quem vai ser a vencedora dessa luta fervorosa? Sinuka. Haruka. Sou a hora. O origami. Saki. É hora do duelo. Du-du-du-du. Duelo. Ah. Programa aí de competição de idol. Muito bom. Não. Não. Não precisa ver o tutorial não. Já. Já manjo. Droga. Já. Já. Sou. Filhadeiro. Droga. Ó. Mas para quem não viu ainda, gente. É assim que joga. Entendeu? Ih, caralho. Acho que era para eu jogar já, né? Não vi que era a minha vez. Achei que estava no tutorial ainda. Perdi de novo a chance aqui de começar o bagulho, mano. Ah, grudou lá. Eu tinha que estar mais perto de baixo aqui, pô. Deixa ela começar, né? Coitada. Ela já perdeu, né? Sim. Os caras têm muita noção, né? Para fazer os bagulho combinar, né? Nessa música, por exemplo. É foda, né? Cara, por que que eu coloquei o bagulho do tutorial, mano? Ai, meu Deus. Será que eu não usei nenhuma vez esse negócio aí de escolher bem onde vai bater na bola? É complicação. Olha, foi uma bela tacada, viu? Ah, porra! Não, eu não vou ganhar. O que que tem que ganhar nesse negócio aqui, velho? Tem que... O que que tem que ganhar nesse 9 aqui, gente? É tipo, quem mata a última ganha mesmo ou é a soma, velho? Eu não entendi essa parte, só. Só a última importa? Porra, é zoado, né? Uma merda isso aí. Uh, que delícia! Mas pior é a bola 8 aqui nesse aqui, tipo, a última bola... Você tem que falar, vou derrubar na boca tal. Se derrubar na outra, perde. Ai, ai. É foda. Cadê a 3? Nossa. Vai ser muito difícil de acertar a 3. Bom, vamos lá, né? Hum, droga. Deve ter que colocar mais pro lado. Hum, legal. Caralho. Pô, mas não importa, né? Você tem que derrubar a 9 mesmo, né? Pô, mas aqui não importa quem ganha, né? É só pra fazer o comercial, né? Não tem que ganhar, né? Caralho, não. O negócio de controlar a força pela nós é uma porra. Você tem que meio que segurar e soltar onde você quer, mas é muito mé, velho. Nossa. É mó bosta. Bom, mas deixa ela fazer o trabalho pra nós. Não é não? Aí, ó. Pô, mas... Se eu matar aqui, aí teria que já ir direto no 8 e 9, né? É muito difícil, né? O vencedor ganha 30 mil? Então vou ganhar. Porra. Ah, bom. Ela não foi... Ué, caralho. Ah. Ai, meu Deus. Tá, mas tá ruim pra ela também, então... Não, tá ruim pra ela, né? Né, jogo? Né, jogo? Pô, mas o que importa é o 9, né? Ah, eu queria mais fraco, velho. Mas é... Foda, viu? Primeiro não foi, tá? Porra. Porra. Porra, mano. O que que é isso, cara? Perdi, né? Piririca de Mauá, velho. Perdi, né? Não, essa 8 foi... Nossa, 16%. Essa 8 foi demais, velho. Essa 8 foi demais, velho. Que que é isso, cara? Que que é isso, tá ligado? Mas eu vou deixar ela ganhar, porque ela é uma idol jata velha, né? Daqui a pouco eu passo o tempo dela. Porra, 30 mil, velho. Tô triste, velho. Tô triste. Ei, Piririca. Isso é muito bom. Tiveram algumas vezes ali que eu fiquei realmente com medo de perder. Nossa, que mentirosa, velho. Ah, eu não sei quanto é isso. Se você tivesse... Realmente dado o seu máximo, eu não teria te oferecido perigo algum. Eu não... Não ofereci perigo nenhum, né? Acho que me faz... Nenené, tá. Quer saber? Eu me diverti jogando com você. Sério, né? Minha vida é tão tomada por shows agora que tudo parece uma atuação. Sabe, sempre um sorriso falso na minha cara, tentando ser perfeito o tempo todo. Por isso que foi tão gratificante assistir a você jogar pra valer hoje. De qualquer forma, eu gosto de você, Raruka. Vamos sair juntas outra vez algum dia. Claro, vou te dar um pau na próxima. Fiquei com um ponto de experiência de consolação, né, gente? Ai, ai. Vamos ver que é mais tempo que a gente trabalha. Aqui é trabalho, né, gente? É que nem eu. Claro que é trabalhador, é que nem eu. Pô, lixo. Não faço nem ideia de como joga bolichas nesse jogo. E teve um desafio... Qual foi? Em algum... Em algum Yakuzaiki, cara... Foi muito difícil. E só pelo principal do nosso programa, competições acirradas. Então, sentiu... Tá, tá, mas dessa vez com a Ema, Ema, Ema. Cada um com... Ó. Isso é raro, cara. Pra a gente conhecer. Tá. Bora. Eita, é mais nova que ela. Que é raro, cara. Eu tenho um favorzinho pra te pedir. Então, visto que é a minha primeira vez... De toda jogando, eu pensei que você poderia pegar leve comigo. Pior que é a minha primeira vez também. Primeira vez, né? Desculpa, mas eu sinto que não posso fazer isso. Esse show é sobre dar tudo de si. Eu vou deixar, vou deixar. Maldita perfe... Eita. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Essa aí, não sei não, hein. Não é flor que se cheire, não. Duas belas jovens artes estarão arriscando seu orgulho hoje. Será uma luta acirrada até o final. Que tipo de coisas baixas e morais elas farão pra vencer? Esse programa deve ser legal, velho. Vambora. Essas bolas de boliço são realmente pesadas. Nunca levantei nada mais pesado do que uma xícara de chá. Tá, né? É hora do duelo. Refuse to lose. Nossa, pior que eu esqueci tudo que a gente aprendeu dos boliches no jogo. Eu não lembro no que que o peso preferia. O que mais pesado, mais chance tem de eu bater tudo com a força lá. Mas qual que era a vantagem do leve? Eu acho que o leve era bom pra fazer curvinha. Alguma coisa assim, né? Sei lá. Vejo o sugiro. Agora é pra valer? Caralho, isso aqui não tá muito rápido, não? Caralho, velho. Tá rápido demais. Acho que era isso que as bolas faziam do peso. Jesus amado. A gente tá ligeiramente diferente. Não tá, não. Sem girar. Faltou um. Pegou um. Faltou um. Faltou um. Ai, que vagabundo. Tá, vamos lá zicar ela, gente. Mas ela deve ser mó boa, né, velho? Quer ver? Fica vendo. Ai, o pai dela joga profissionalmente também. É, talvez não. Caralho, é mó pistola até. Por que tem um bagulho vermelho ali, velho? Que bosta hein, que bela bosta. Vai com a pesadona agora. 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 Vai com a pesadona. Vai com a pesadona agora. Vai com a pesadona agora. Vai com a pesadona. 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 Mas se vocêdar contra a pesadona. Vai com as pesadonas. Iилata Panola. É o meu caso. Bom, vamos te conhecer melhor então, tá? Será que você é de Okinawa? Okinawa tem o clima muito quente, né? Isso não torna a Osaka muito fria pra você? De forma alguma. Aqui é mais frio do que em Okinawa, mas eu acho que o clima de Osaka... Osaka é agradável. Você deve ter notado várias diferenças entre Osaka e Okinawa. Qual a impressão geral que você teve de Osaka até agora? Os comediantes daqui são muito engraçados. A comida de Osaka é deliciosa. As pessoas parecem um pouco assustadoras aqui. Ah, não sei. Acho que os comediantes... Acho que Osaka tem bastante comediante, não é? Os sakanas, né? Esse é o que os... Os sakanos, ó. Gostamos de ouvir. Nós temos orgulho de ser a casa da comédia final. Agora que você está na TV dos sakanas, ó. Tem a chance de conhecer muitos comediantes. Conte pra nós. Você já pensou em sair com algum deles? Bom, acho que em certos incontânsios talvez eu possa... Que? Não pode não. Ela falou isso pra valer. Ela falou isso pra valer, pessoal. Percebeu isso nos olhos dela. Então, Haruka-chan, ouvi dizer que você só está na indústria do entretenimento há cerca de seis meses. Mas é isso mesmo? Alguém comprou? Nós estamos fazendo compras quando... Estava fazendo compras quando alguém veio até mim. Com essa aparência, não é surpresa. Você não desconfiava que essa pessoa vinha até você... Não, não desconfiava que essa pessoa vinha até você do nada? Desconfiou, sei lá, né? Agora, que você é um artista, o que você acha? Qual foi a sua maior emoção até agora? Andar essa aqui só pela zoeira, velho. Haruka-chan! Azukashi, ó. Você vai se dar bem nesse negócio. Eu acabei de me tornar seu fã. Obrigado. Agora, vejam, você mora sozinha desde que vem pra Oscar, não é? Isso mesmo, minha agência providenciou um apartamento pra mim. Você já viveu sozinha antes? Não é solitário ficar lá sozinha? Não, parece novo e emocionante. Sim, fica um pouco solitário. Tá, não tá, não. Confiante. Eu nunca fiz isso antes, então parece que não vinha emocionante. Parece legal, mas você não fica com saudade de vez em quando? Eu fiquei bem até hoje. Realmente, fico muito ocupada, então... Eu não tenho muito tempo pra ficar pensando nisso. Eu sei o que está te mantendo ocupada, a princesa digna, não é? Não perca o show, mas acho que tinha que falar isso, né? É um dos programas da nossa emissora, afinal. Propaganda, né? Ai, ai. Bom, o tempo voa, quando você se diverte, como dizem. E parece que acabou de acontecer com a gente. E agradeço muito. Os programas não existem, não. Mas é muito parecido, né? Os programas... Os talk show mesmo que tem, né? A não ser que seja um sapato em Osaka, né? Aí, enfim. Mas acho que... Não existe, não. Não sei. Agora, na parte que... Os convidados sempre dizem que... Ficam nervosos. A hora do voto de sorriso. Ah... Acho que ela mandou bem pra caramba, né? Se você conseguir 70 mais, eu lhe darei uma fita de... Celular exclusiva. Aqui é? Hum. Hum. Acredito. Ah, pra agradecer que ela foi bem pra caramba. Ah, não é adorável? Espero que vocês votem na hora também. Ah, não é adorável? Eu espero que vocês votem na hora também. Porra? Porra? Obrigado. Terminado de tudo, você ganhou a fita exclusiva do Nomo-san. Obrigado. 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 muito boa você é muito boa nessa coisa de talk show podia ter dado uma experiência né pô tiramos bem legal esse negócio da agência e vocês acharam gente e agora lá para o princesa ligue mano que né agora pareceu mais mais bagulho novo e aí 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 a minha união Caraca, pior que dá curiosidade né Garota Corredora Vol. 2 Olha lá o Recusa Perdir De Arrow Rocket, sério? Hockey Febre da Pesca Tente Pescar no Rio Um dos programas de pesca Ai cara Nem ferramo Tem entrevista que é diferente né Que a gente não viu ainda Caraca Mas vamos lá Vamos Princesa League agora Se não né Normalmente Bora lá Só tem TV Só tem TV Só tem TV Próximo dia Próximo dia Próximo dia Próximo dia Próximo dia Próximo dia Vamos lá Ele que manda em tudo daqui? Então, vamos lá! Mãe e Azusa! Tchau! 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 Mãe e Azusa! E aí Isso é muito importante. E aí O que é que você está fazendo? Vamos lá para passarem direto? É verdade. Força só cuidar! E aí Estávamos lá! Não, 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 não. Por que isso? Ah, tudo bem. Que desgraçada aquelas duas. Eu vou fazer isso. A gente podia derrubar alguma coisa na roupa delas, né? O que é isso, velho? O que é isso, velho? O que é isso? 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 Ah, querido Ah! Aqueena vai ter Mas não se esqueça de fazer o que você está, né? Ah? Não sei se que isso, não sei. Como é que significa? Entendi. Você tem muita gente que gosta de isso, né? Não é isso, cara? Você tem que fazer isso? Ah? O que é que é isso? Como é que significa? O que é que é que é? Que mante mulher... Ah, uma mulher... Bem-vindos, nós e o Gênero da Osaka, não é? Os dois dos T-SET estavam lá no meu trabalho. Mas... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não tenho mais deirar no caminho. Mas é isso. Você não tem mais deirar. Você não tem mais deirar. Eu não tenho mais deirar. Ele não tem mais deirar. Não é? Então... Por que o quão é a沖縄? Esses pessoas... Como que estão estendendo. É realmente um lugar, o沖縄. Se tiver tempo, por favor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, entendi. O que te traz aqui? As pernas. O que me traz aqui, talvez seja o fato que você é uma caipira. Uma caipira que acabou de sair da fazenda. Você não consegue nem se cuidar sozinha. Ah, você viu aquilo? Infelizmente. Aquelas duas são as suas oponentes, é isso? Sim, é verdade. Bem, além da falta de educação delas, elas parecem bem profissionais. Não sei se você tem talento, mas agora você está claramente em desvantagem. Isso pode ser verdade, mas agora só posso fazer o meu melhor. Ouça bem, caipirinha. Me desculpe se isso doer, mas simplesmente fazer o meu melhor não vai te dar popularidade nesse ramo. Você precisa aprimorar o seu apelo natural, várias vezes se quiser ficar famosa. E agora você não tem esse conhecimento. Essa é a maior diferença entre você e as suas oponentes. Você precisa de um empurrão e eu sou a pessoa perfeita pra dar esse empurrão. Sem pergunta. Me mostre sua roupa, vamos. Aí sim, hein, gente. Nossa, tá muito idol, meu Deus do céu. Aí, bem. Próximo evento aí, BGS ou Admin Face. Você tem que ir com cosplay da Haruka Tia Idol, velho. Nunca estive tão bonita. Viu o que acontece quando uma profissional cuida de você? Ah, aliás, caipira, tem um presente pra você. O que é? Uma roupa de troca. É um design antigo e especial meu. Não quero que seja desperdiçado, então eu quero que você use. Acho que vai ter uma amiga que se pá vai fazer. Ah, não. Troca com ela, pô. Essa aí tinha no set, lembra? Lembro. Ouça, lembra. Lembra, ué? Bicho. Troca rápida é tudo sobre o momento certo, querida. Quando você sentir que for a hora certa, vista essa roupa e veja todos ficarem de boca aberta. Meu Deus, muito obrigado. Agora que Haruka recebeu sua roupa de troca rápida de jogo, ela pode usar o hit supremo no Princess League. Não, mas pior que eu lembro vagamente sim, pô. Caramba, como que era lá do cabelo curto, né? Era uma das roupas que ela podia pôr, né? Do job lá. Mas assim, eu lembro que ela tinha um bagulho de idol, mas não lembra que, assim, que era da Haruka, né? No caso. Porque eu não conhecia a Haruka, né? Então, tipo, não foi um negócio que... Saico. Aí os caras lembram mesmo, pra ver. Aí, tipo, é... Tá ligado? Pra mim era só idol. Um idol aí. Agora sim, tem o contexto aí, ó. O vermelho lá, né? Agora o resto é com você. Obrigado. Mas por que você está sendo tão legal comigo? Bem, você me lembra uma certa idol que eu costumava trabalhar. Mas no fim, não consegui fazer com que ela brilhasse como ela merecia. Veja como uma segunda chance. É algo pessoal. Se isso te incomoda, é só falar. Incomodar? Claro que não, estou muito grata. Ótimo. Bem, já estou indo. Você pode me achar embaixo da ponte e Uau em Sotenboro. Se quiser aprender outros segredos da beleza. Boa sorte. Vai rejogar o 7 antes do 8? Cara. Que é grande, né? O jogo. Há várias vantagens no treinamento da Yoko. Ela preenche o medidor de hit supremo. Aumente o número de vezes que o hit de idol pode ser usado. Aumenta bastante o charme. Treino com o Yoko antes de uma rodada, preciso de ajudar na sua vitória. E aí. O que? Você conseguiu? Sim. Consegui. O que? Eu não tinha que fazer isso antes de fazer isso. Ok! Eu vou fazer isso com uma t-setação de fãs que tem a gente que lhe chante, e a gente vai me lhe chante. E... Agora, vamos lá. Eu vou fazer isso. Você, se você está sempre com essa lestação, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso assim. Eu tenho que ter cuidado. Sim. Tchau. Por favor. Me desculpe. Me desculpe, me desculpe. Sim. シェカミヤです。 長きに渡りを送りしてきたプリンセスリーグ2012もいよいよ決勝戦。 まずは決勝戦のルールをちゃちゃっとご説明しちゃいましょう。 決勝の対戦形式はライブバトル。 両者このスタジオでライブパフォーマンスを行い 観客の皆様からのジャッジを基に勝敗を決定するというガチンコバトル。 O principal é que a batalha está disponível no estúdio. A batalha está disponível em dois ídolos, e a batalha está disponível em dois ídolos. A batalha está disponível ao público. No meio de uma performance, o público está disponível ao público. Você vai começar o jogo de luta no Play 2, velho. No final, quando a performance terminou, os ídolos que recebem 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 os ídolos. Os ídolos que recebem os ídolos. Os ídolos que recebem 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 os ídolos que rece Ok! O que é isso? O que é isso? Muito obrigada! Então, eu vou te dar um dos dois dos dois dos dois dois. Primeiro... ... 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 Convicência muito boa,cross nada e populente! Olhem bom dia eいく Quando vocês estão caindo注意 airplane de carnais, Mega ganha, super idol Welles, prank tea on top! No mundo era umaiding lic 나iraplace de ídolo. Tasso desenhados! a sua história Savamura Alco cadinha essa história que eu estou verdade né cara tá lá Yakuza nome do jogo alguém chega E olha isso aqui, que é meio estranho mesmo, né? Bom, treinamos bastante, né, gente? Eu acho. Ops. Como que eu usava o clímax mesmo, gente? Ah, tá. A letra ali é? Legal. Eu ia trocar, mas meio que ela já tá usando, né? Então eu não entendi. Eu ia trocar, mas meio que ela já tá usando, né? Eu não entendi. Eu não entendi. Não entendi. A gente tinha clímax, como que eu usava, velho? Opa! Prestei atenção, achei que tinha acabado, pô. Oi? Eita, pô, é Sailor Moon? Trocou a roupa, caralho, velho! Achei que era... Meu Deus! Agora sim, tá precisando da princesa mesmo, da Disney, tá? Que isso? Pô, mas pera. A roupa não tá muito estranha pra uma menina de 16 anos, não? Caralho, jogo. Depois que eu vi direito, Que isso, tá ligado? Virou Sailor Moon mesmo, também. Que isso, que roupa é essa, velho? Que horror, mano. Ai, velho, esse jogo também, eu vou te contar. Vambora, gente. Já que eu não sei se eu tô vencendo, acho que sim, né? Pela barrinha ali. Deixa eu concentrar essa parte final que tá vindo botão pra caralho. Ah, tô ganhando, tô ganhando, pô. Ai, meu Deus, kawaii. É isso, é o jogo de máfia japonesa, velho. Ah, meu Deus. E aí, a final de tudo, a final de tudo. A final de tudo, o que você viu? A final de tudo? O que é isso? Uou! Sim, eu estava muito preocupada antes de começar. Mas quando eu estava em torno, eu não me lembro de tempo. Eu não me lembro de tempo. A gente vai ter um dia que eu estou aqui. Eu estou aqui no mundo antes de cantar. Eu estou muito preocupada, mas eu estou aqui para você. Eu estou aqui para você. Eu estou aqui para você. Obrigado por assistir! O que é isso, Haruka? Foi muito bom! Se você estiver aqui, você vai ganhar o segundo round! É verdade? Foi bom. Então, vamos voltar para o Soutenbol. Vamos voltar para a frente. Eu gostaria de agradecer a você. Mas você não pode ir para o celular. Eu acho que você ainda está acontecendo. É verdade. É isso aí, né? Será que vai fazer um desafio de street dance A noite também Rapaz Às vezes vejo alguns cantores Mandando fotos disso aí Nunca entendi Não, pera aí Nunca entendi essas flores aí com o nome das pessoas Flores aí com o nome das pessoas Nos programas Como assim Acho que não reparei não Nome Entendi não Se aparecer de novo Me fala Opa, Rocky Eu nem vi a dificuldade Eu tenho alguma coisa não Acho que eu não vi não Fácil Não tenho ponto pra gastar não Quero ver esse rock aí Ah, isso aqui ó Fazendo com que o hit do seu oponente diminua Mas Eu quero tirar a vida do outro Vai que usa dois Ter dois pra tirar o hit do oponente Seja uma boa Parquinho de economiaque Na primeira versão da tradução rock Ficou como pedra Porque traduziram assim Gênero Pedra Entendi Aí é só ficar parada Então Aí é foda É a dança da pedra Aí fica parada Vamos embora, gente Se o desafio for dança Vai ser tipo isso aqui Pra gente fazer lá É bom a gente treinar Oh, caralho Tá passando o bagulho Faz a mesma coisa Mas esse faz que tira mais É a impressão que eu tenho Tá Pra gente Pra gente Perdeu Vou parar o escritório Assim que acabar aqui É hora de começar a treinar Pra segunda rodar Nossa, achei que ela ia pra casa, velho Caraca Não Parece a voz da linda Do Persona 5 Vai me dizer que é ela Cadê o velho aqui Pra ensinar as artes marciais Pra gente Não tinha que descansar, não, velho Não Hã? Hã? Você acha que você está em um lugar para os nossos amigos? Como é que você está? Você está com um cara muito feliz. Hã? É bom. Ok. Então, vamos lá de 7 horas. Primeiro... Se você se vestir em uma sala de casas, você pode ir ao quarto da sala 4. Entendi, então... Sim, vamos lá! É uma tarefa de trabalho, né? Você é uma idola... Você está bem, então... O que? O que? O que? O que? A cara não é? Não tem nada de vergonha. É isso aí. É isso aí. Mas isso não é bom. Você pode sentir que você não tem夢. Você tem que aprender a fazer isso. Mas não é isso aí. Por exemplo, eu acho que é isso. Eu não sei porque eu acho que não é isso, Haruka. Toca como ele pode manter a sua vida com o seu destino. Não tem tudo em 2x agora, qualquer erro de fazer isso. É, e bem-vindo. Muito bem, Aruca. Não tem mais tempo para o segundo round. Não tem mais tempo de 1秒, não tem mais tempo. Desculpe, Yamahura. Bem, eu tenho tempo de falar com essas coisas. Então, eu vou começar logo. Enna. Sim, por favor. Ok, vamos começar. O que? Eu acho que não pensei que era um pouco antes de ser um jovem. Obrigado. Não se preocupe, ainda não vai acabar. A próxima é o ensino de dança. O Gita está esperando. Eu vou chamar para o trabalho. Eu achei que ia mostrar. Nossa, é muito difícil entrar nessa porta. Eu vou ver no karaokê se é a música dela lá para a gente cantar. Mas pelo que eu vi na primeira vez lá, apareceu. Que a mulher até comentou alguma coisa, né, lá no karaokê. Ou eu tô doido, sei lá. E aí... É só treta. Acho que o cara cansou. Entendi. É só treta. Vou te deixar de parar. Eu sou treta. 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 Você... Eu sou treta. Não. Você está sempre aqui? Vá para lá. Não é mal. Não há tempo. Oh! Comprar dinheiro! Você tem um pouco de dinheiro! Comprar dinheiro? Não há uma promessa. Não estou a fazer isso. Se eu puder me assustar o trabalho, eu vou fazer tudo que eu puder. Apenas todas as cenas. Você pode ler a carta. A carta é a carta... Não sei se você... Você disse que a carta vai mudar uma carta. E aí? Se tiver uma pergunta, por favor, que você quer ver? Mas, por que você está aqui? eu vou te falar essa mulher aí ela esperta em frio e calculista o que é o que é? É... Eita... 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 Ice... Eita... Decidamos... Ah, sim. Primeiro, vá para a Soutenbori. Cristina parece que está em uma vez em uma vez. Por isso, talvez, vá para qualquer lugar. Entendido. Vamos, Haruka. Vamos lá para a Cristina. Sim. Primeiro, vamos para a cidade. Vamos para a Soutenbori. Vamos para a Soutenbori. Agora fiquei curioso. Cristina. A gente diz que Cristina deve estar em algum lugar do bar bebendo. Você já viu Cristina? Será que Cristina é o Yoko lá? Não sei que não. Já pensou? É a mesma pessoa? Mas não é, né? Obviamente. Mas seria massa. Nem sabia que existia até agora. Isso é surpreendente. É famoso o nosso ramo, mas não sabemos muito sobre ele. Pior que... Não tinha um cavaleiro... Tinha um nome assim de Cristina? Não, não. Alguma coisa parecida. Acho que era dos Marina lá. Eu só vi foto de uma vez. Como é isso que parece? Vamos ver. Na foto que eu vi era bronzeado. Com roupa bem chamativa. Realmente parecia um dançarino. Ei, Luquinha! Deve ser fácil de achar na multidão. Ok. Tá. Vamos fazer o seguinte. Você vai nesses três bares, enquanto eu procuro um dos bares menores. É mais boa sorte. Tá. Caralho, Haruka derrubando a galera, velho. Não sei o que que é o que é aqui, mano. Tem que olhar o mapa. Ah, tá marcado. Cara, acho que eu vou no karaokê. Aproveitar que tamo do lado. Tem um negócio brilhando ali. Ela que tinha que ir atrás. Ela é a patroa. Ela tá apagando, né, velho. Acho que talvez vai ter que fazer alguma performance pro Cristina. O Cristina vai ter que ver, né, Haruka. Esse jogo... Palmas. Oxi. Ela não vai cantar. Então, essa aqui é a música dela, né. Vamos lá. Quer dizer, é a música que a gente treina lá, pelo menos, né. Não é, né, a que ela canta. É a que a gente treina o tempo todo lá, né. É nela que canta essa música, né. Não é, né. Ah, coloquei lá o tal do português fake, né. Pra ver como ficava. Ficar em inglês. É ficar ruim pra cantar, né. Nossa, esse aqui o karaokê é o que eu jogo piorzão desses bagulho, né. Por algum motivo. É rosto da canção. É isso que eu cheio em inglês.. É 발�gumoso, né. Águinha com brincar de seu Bronze. Certo,Lá. É assim. Ficaria com o carro. E aí other e caraca ainda bem que não é não é simple de competição lá na piora e essa eu bem de auto- vy o que é que é que de top e a mandar até uma piscadinha aí ela já como se fosse aí do profissional né o caralho e lá dancinha e tudo mais né porra e aqui ela já pô já cinco anos de carreira já né e a nossa que eu mandei mal e aí e aí e aí e aí o bichinho da nota é foda aí aí não é difícil é assim o que eu deveria Dudu não tem outro para ela cantar né vou sair fora e aí e aí acho que eu prefiro deixar em japonês mesmo parada lá pelo menos assim eu não sei tem alguém que canta junto acompanhando o romandia lá em japonês e aí fake news total é verdade né fake news português não tem nada de novo essa mina aqui ué não pera já 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 é que ela né ué muito parecida é hora do duelo já enfrentamos sim essa cara dura aí ó é isso parece o michael myers vai tirar o que ela nem tem isso aqui quando começar a ficar difícil vai dar um problema velho isso aqui ó eu te pego você coloca com outra coisa e vai e aí você quer colocar para o lado vai para baixo não é beleza e aí e aí e aí a gente tá fácil a hora que pegar o difícil tô fudido velho e aí e se de pé de aqui ó desgraça ó tem que jogar no pc opa ó o elfa aí ó aniversariante feliz aniversário do like álcool ai ai acho que não tá aqui gente ah dá pra perguntar achei que não ia dar eu vi um homem chamativo bronjado hum como pode ver já foi embora disse que ainda queria beber então deve estar bebendo em outro lugar tá bom nini 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 hum hum essa parte aqui da da haruka a galera curte normalmente normalmente e que acho que é difícil achando a série do yakuza like a dragon no canal pô jogasse é o meu favorito ainda os yakuza cara olha eu vou eu tô gostando demais dos 5 velho tirando a barrigada lá do saí de mas tá top demais top demais difícil também vai vou sair de uma não é que tipo tá então não é que é ruim ruim mas eu acho que durou muito tá ligado podia ser um pouco mais direto tá ligado o plotzinho é legal lá tá ligado mas é bom homem bronzeado aqui acho que é mais difícil de ver assim não perceber né quando joguei o 5 não curti a haruka não sério carai mano cheio de de inigame rítmico pô mó da hora tá ligado esse cara assim ele acabou de sair diz que bebeu demais que ia tentar ficar sóbrio em algum outro lugar tá difícil hein ou carai depois sem querer o negócio tá abri ia perguntar esse se vê do lado de fora ou do lado de dentro ó pegou a chave aqui deve ser de algum cliente tem que entregar pro barman ali né e-mail agora vai ter que ver o vídeo ó aqui ficou repetitivo muito rápido ah é pode ser que tenha esse problema mesmo acho que as vezes eles exageram um pouco na dose tá ligado tipo assim tem a ideia muito legal mas as vezes fica por muito tempo acaba enjoando um pouco né as vezes já quer dar uma acelerada pra mim foi o por isso aí acho que foi mais ou menos isso tá ligado legal mas né vambora vambora assim tá ligado ok você tá fazendo compras nananã pra aquela parte da cadeia lá você tem que ficar falando com os caras lá dentro da prisão várias vezes tá ligado procurando um homem chamado cristina ele tem um bronzeado e usa umas roupas chamativas você viu uma pessoa assim sério não acredito o que foi ah estranha a Kari eu conheço ele aliás eu acabei de ver ele sério sim ele estava na beira do rio só tem bora e ele ainda deve estar lá e aí e aí mas é suspeito nem é você guarda tudo pouco a christina a a oi 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 rapaz oi 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 Me dê a dança. E olha, agora eu sou um pro também, então... Pro? O que é isso, Akai? Na verdade, eu me dê a dança para a Cristina, e me dê a dança novamente. Mas... Quando a dança terminou, eu disse que você não gostaria de me interessar. O quê? Cristina, por favor! É isso aí! Mais uma vez, você pode ver a minha dança? Eu também quero te ensinar a dança de dança! Agora, eu sou uma amiga minha. Agora, eu sou uma criança que trabalha com a idola. Então, eu acho que vou me interessar um pouco. Um pouco, Akari. Um, né? É isso aí. Então, eu vou te ensinar a dança de dança. Eu vou te ensinar a dança de dança de dança de dança de dança de dança de dança. Eu vou te ensinar a dança de dança de dança de dança de dança de dança. Ah, não! Esqueci de mudar. Já era, velho. Já era, já era, já era. Perdi, perdi. Perdi o contrato. Vamos contratar a Akari agora. Eu vou contratar ela. Nossa, já era. Nossa, essa aqui eu me dei muito mal. Meu Deus! Vou ficar um pouquinho mais feliz aqui, senão... Queria olhar a pontuação, mas não dá. Queria olhar? Quase, queria. Pode, pode, pode. Seja aí. Seja aí. Seja aí. Meu Deus! Nossa, veio uma sequência cabulosa ali no finalzinho, hein? LF, obrigado. Tá seguindo? Seguiu aí na hora certa, hein? Eu achei que eu tava perdendo muito feio, velho. Sério? Nossa, tem uma hora que tá treta ali, velho. Essa batalha foi difícil. Ai, perdemos a amiga. Tchala. Tchala! Tchala. Hoje eu vou te ensinar um pouco. Eu vou te ensinar um motivo para você. O que? A dança não é uma técnica. A dança é como expressar a sua mente, a sua mente, e a sua mente. A dança é a sua mente. A alma? Eu não consegui fazer a audição, e eu não consegui fazer a dança. Comunicamente que ela mandou a fazer a coisa das cair logo... Eu acho que eles gostaram de fazer uma camisa. Mas antes de eu pensar que era o suficiente, eles se compreendem a dança. A dança de dança? Era uma camisa e não farei que seja o suficiente. Isso deve ser um movimento alto, mas isso não jogava o suficiente em que sempre. A dança é que você expressa o seu movimento, e que você percebeu o que você percebeu, e que você percebeu o que você percebeu. Isso é o que você está em frente, e o que você está em seguida. É o que você está em seguida. É isso aí. Você não pode se reconhecer a alguém. Você não pode se reconhecer a alguém. Você não pode se reconhecer a alguém. Aka-ri. O que é isso? O que é que eu estou fazendo? Aka-ri... Eu não sei! Eu não estou fazendo nada de mim! Aka-ri... Não é que você está em seguida, Aka. Você não pode se reconhecer a sua vida. Você está em seguida, mas isso é o seu filho. Mas... Aka-ri não tem certeza. Aka-ri é uma amiga que me ensina a fazer um grande amigo que me ensina a fazer. É isso aí. Então, agora você pode me ensinar. Aca-ri é uma amiga que nos ensina a crescer. Aca-ri é uma amiga que nos ensina a crescer, e a gente se torna a crescer. E a gente obriga- Há uma irmã que me ensina a crescer. Aca-ri é uma amiga que eu conto. Nossa, então eu quero. Então você pode dizer o que eu acho. Aca-ri é uma pergunta pareUna. Você falou sobre isso, mas... Sim... Na verdade, eu quero pedir a minha dança. A minha? A minha companhia, que é a companhia de Dainachia, tem que falar sobre a Cristina. Entendi. Então, não é a companhia, mas você... O que é o que é o que é o que é? Hahahaha... É muito legal, né? Cristina, você pode ir para o lado do negocio? É bom, eu vou te encontrar. Raja que está montando Dream Team aí, pelo jeito que vai cuidar dela, né? Entendi. Você está esperando uma live de uma vez em um dia em Tokyo. Você vai fazer isso até que ela se arrumasse? Não, mas... Você vai fazer isso até que ela se torne com o seu poder? É... É... Não é... Não é... Eu não acho que você não está fazendo isso, meu irmão. Pácuo, senhor? Obrigado, sim, né? O que é isso? Ele é o meu filho. Eu posso fazer o meu filho. Ele é o meu poder. Você espera de me responder. Ele é uma excelente habilidade. Ele é o seu trabalho. Ele é o seu trabalho. E aí Não, não é? O que é que é qual será que é o meu próximo trabalho acho que eu vou falar com o aí no meu escritório e os habilites que temos aqui de pontitos e aqui ó aplica o que você aprendeu para diminuir a quantidade de vida que você perde devido alcançar ah não para aplicar perder vida do oponente o cara que é o movimento de batalha te dará um monte de pontos traçando arco-íris no ar um backflip incrível é o que é se eu quero ver rapaz E aí E aí e gostar você vamos entrar par que está nos esperando hora E aí o dozo Desculpe. 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 O trabalho é um outro. Vocês, me dê agora para o programa de televisão. É o tema de Manda. Eu também tenho uma mensagem de teatro. Eu já dei uma mensagem de teatro. Só pôr o caramalho em tudo, véi. Sim. Haruka, espere. Vem perto. Você... Quem te ensinou? Se eu... Não, Niko, essa é uma louca. E não só pôr o rosto. Isso é bom. Você pode me dar uma tratada de hair-meia, então. Se você pode me dar uma tratada de meia. Desculpe. Hori, me dar uma tratada de hair. Mas, senhor. Se você for me dar uma tratada de hair-meia, você vai me esperar. o que é isso? Peraí. Isso é por isso que o gestor do homem não é bom, né? Tudo bem. Então, eu vou me enganar. Por favor. Desculpe. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Caralho, eu tô sentindo o perigo aqui. Vai ter um minigame de se maquiar. Se você for um minigame de se maquiar, você pode se fazer um minigame de se maquiar. Ah, o meu Deus, o meu Deus. Se você for um minigame de se maquiar, você precisa de se maquiar. Agora, eu acho que é muito bonita. Eu não acho que é bonita. Se você não achar, você vai ter um minigame de se maquiar. eu vou te fazer um minigame. Se você for um minigame de se maquiar, você pode me fazer um minigame de se maquiar. Assim como você for um minigame, eu sou um minigame de se maquiar. Quero que seja? A você é um minigame de se maquiar. Eu acho que gostei. Então você é um minigame de se maquiar, Eu estou muito feliz. 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 Ah... Obrigado. Eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz. E aí, Gus? gravação do programa que tem a ver com a ver com o negócio aqui ó a história e aí e aí e se tiver pronto aí só precisa encontrar o rolê ontem táxi e que já dá para fazer umas preparativos mas acho que serve para depois talvez deixa eu ver fazer algo da história né a corrida 2 velho Olha a foto ali na porta, do lado, olha aquilo ali, do lado esquerdo, ai meu deus do céu Vamos começar! Oh, caralho! Ah, isso que acontece quando erra, então? Rapaz, quase morreu! Agora sim, tipo de gravação que eu gosto de ver Pô, Gus, não, mano, já era Separamos, ó Pode deixar o beuse burro? Vou dormir já, já Esse diretor é estranho, né? Vamos ver o que apareceu de novo aqui Não é não, Elfo? Eu não fiz nenhuma dessas entrevistas, né? Seria uma boa depois fazer Mas aqui, assim que estiver pronto, pra sair, preciso encontrar um ali no ponto de táxi Acho que vou lá Pedir desculpa logo pro cara chato Então vai. Bola. Vem meleza. O que é isso? Eu vi que tá lá no Novelenha 3, mano, vai dar tempo? Vai dar tempo, Zaza, pro Gaiden? Vai pegar spoiler, Zaza, vai pegar spoiler, mano Já pegou, né, já pegou, já Poxa, Zaza, você agora bate ponta, é... Você é SLT agora? Sabia, não Bora Olha ele ali, cara fresco Espera, espera aí Na hora certa, isso é perfeito Uma modelo famosa, não lembro o nome, estava marcada pra aparecer no nosso game show, mas ela acabou de cancelar O estúdio está uma bagunça, mas aqui estão vocês, enviados por Deus, que tal? Você pode participar do programa no lugar dela Olha a oportunidade Caraca, tem, é claro, a agenda da Haruka está aberta no momento O que você acha, Haruka-chan? Você pode? Ela disse que... que é um game show Eita, bora, né? Achei uma substituta Substituta É raro que essa lamura Uau, que sorte, deixa eu te explicar como o programa funciona Vem apurando aqui, por favor Tem claro? Vai esperar o patch lá, Deless? Caralho, doideira aquilo lá Sincronizar... sincronizar a legenda é uma coisa muito chata, velho Eu até ia oferecer lá pra mandar o... eu tava gravando... fazendo uma gravação secundária sem a webcam Mas às vezes eu esquecia de gravar, então não tava completo Então, né? Vai te salvando Eu tava gravando um backup, tá ligado? Qualquer coisa, eu ia te mandar lá Já tá sem voz, sem minha voz, só o gameplay puro, né? Muito obrigado por me receber Você já assistiu o programa? Você vai estar hoje? Não, me desculpe, eu receio que não Tudo bem, então me deixa dar um breve resumo Sotemboli Lover Check Quiz, é um programa de quiz noturno Pô, mas ó, ó, o nome Tem um quiz noturno Não sei se uma menina de 16 anos vai poder participar disso aí não, hein? Com título sugere O programa apresenta curiosidades, perguntas sobre Sotemboli Testa o amor do competidor pela... Ah, tá O amor, no caso, é pela cidade Ufa Ah, entendi As perguntas são todas de múltipla escolha Com apenas duas alternativas Você segura uma placa com... Nené, ou Nené Você está ali fazer qualquer coisa Até que a gravação comece Eu preciso ter certeza que entendi Nené, tá Ok Nené Hum Hum Eu nunca fiz isso aí, estou bem nervosa, mas vou fazer o que posso. Entendi. Parece que você deveria fazer o seu melhor para se acalmar. Bora. O nome da nossa cidade é Soletrado Sotimbol. É verdade ou falso? Verdade? Sei lá. Ah, não. É Soletrado. Nossa, depois que eu vi, velho. Nossa, eu não li direito. Meu Deus, isso aqui vai ser difícil. Tá, Soletrado. Não há nenhum parque em Soletrado. É verdade. Ai, caralho. Tem um parque, né? Tem um parque, eu acho. Ô, mano. O bagulho com contagem me deixa nervoso, velho. Vamos para a próxima pergunta. O nome da agência de talentos... É verdade ou... Cara, tá meio errado, né? Eu acho. Mas... Sei lá. Eu quis a... Cara, posso falar um negócio para vocês? Que... Cara, isso vai ser tenso. Vambora. Olha lá, olha lá. Tinha uma letra ruim. É, quarto andar. Verdade, isso é verdade. Isso é verdade. O terceiro fica o escritório. Tá. Não existe fliperama de Soutembori. Verdade ou falso? Falso. Existe, sim. Nome dupla popular das finais... T7. Verdade. Tá, tô me acostumando, gente. Tô me acostumando. Vambora. No lugar... Não há lugar para cantar em Soutembori. Isso é falso. Porque eu acabei de ir. Aê, gente. Vambora. Soutembori tem uma loja de Takoyaki e... De Taiyaki. Verdade ou falso? Cara, Takoyaki tem. Taiyaki, não sei. Chutei. Eu tinha uma barraca, pelo menos. Acho que tinha até no... No zero, eu acho. Que tinha o cara, o adolescente lá que a gente conhecia. Comeu Takoyaki com ele. O loiro lá, lembra? Cara do lado do Takoyaki, não era? Eu tô doido. Qual o nome do famoso restaurante de Caranguejo Soutembori? Kani do... Bom, tem Kani ali, né? Então, não sei. O chutei ali. Que caninha Caranguejo, né? Certa resposta. Vambora. A pão de bolona deu... Com seu centro redondo se chama. Puta merda. Fiquei muito na dúvida. Ai, ai. Foi bem ou mal? Pô, acertei mais da metade. Não tá bom, não? É que as primeiras ali, foi muito... Foi muito... Espero que vocês não sejam que não é uma boa e velha Soutembori. Pô, se fosse Camorucho, né? Tá isso. Sintonize novamente no canal. Para mais Soutembori. Love check. Oi! Ai, ai. Tá certo. Tadinha da Haruka-chan. Vamos afundar a carreira dela. Bom trabalho, ficou nervosa? Sim, desculpa. Fiquei bem abalada. Não se preocupe, você nunca fez isso antes. Se foi do nada. Vamos ir lá falar com o comandante-san de novo. Bora. Sim, desculpa. Eu não fui lá falar com o comandante. Eu não fui lá. Eu não fui lá. Ha, é isso mesmo... Pácuo. Não, não sei. Não, não sei. Não, não sei. Não sei. Se você olhar a Haruka-chan, você lembra o comandante-san de novo. O que é o senhor? Talvez não tenha sido. Não, não tenha nada. Olha, é o final da Copa da Princesa. Fique bem. É isso aí. Hum, parece que o vento está voando. Se você está voando para o Nami. O que foi? Não, eu estou preocupada. Só que, só que você está bem, eu vou te dar uma vez. Eu também estou com a Cristina, e eu vou te dar uma vez, e eu vou te dar uma vez, e eu vou te dar uma vez. É isso mesmo, eu vou te dar uma vez. Então, eu vou te dar uma vez. É isso mesmo. É isso mesmo, eu vou te dar uma vez. Eu vou te dar uma vez, e eu vou te dar uma vez. Hoje eu vou te dar uma vez. Hoje eu vou te dar uma vez. Você vai te dar uma vez. Obrigado. Então, eu vou te dar uma vez, e eu vou te dar uma vez. Sim. Tá, acho que eu vou para casa dormir. Dormir. Bora para casa dormir. Puxa. Tem esse aqui que tem, tá o bonequinho aqui? Parece. Ó, mas tem uma galera aqui, velho. Ah não, aqui ó. Ryoko. Na verdade, falou que estaria debaixo da ponte Sotiborinha. Talvez você está aqui para aprender o segredo da verdadeira beleza? Sim, por favor. Tá. No seu entusiasmo. Vamos direto ao assunto. Pode ser? Você está com olheiras na verdade. Você está bem acabadinha. É sério? Você não percebe? Você realmente é uma caipira. Ô louco. Quanto tempo você é idol? Seis meses, né? Seis meses, né? Bom, imagino que há várias coisas que você não se acostumou. Tá. Disse a garota com um sorriso honrou. Aposto que você poderia aguentar o que viesse pelo caminho. Bora, Zaza. Me espera lá. Isso é o que eu sempre quis, então não vou desistir nunca. Você tem coragem, eu admito, mas seu corpo está dizendo uma história totalmente diferente. Em termos de saúde, você está tudo menos linda no momento. Caralho. Sim. Sim. É verdade. Eu realmente gostaria de focar nas minhas lições de trabalho. Imagino que você diria isso. Então deixei-me dizer como você pode se aliviar um pouco. Vai comprar um... Winner. Winner. Sei lá que foi essa. A farmácia. Bem popular. Mas eu orientei o farmacêutico a reservar um pouco para você. Cara, mas que diabo é esse negócio aí? Esse que tem de atos jovens hoje, é sempre distraídos. Eita lá, tá vendo gente? Porque eu sou já, por isso que eu sou distraído. É o nome chinês? O que ele faz? Um tipo de medicina chinesa que é essencial ao meu regime de cuidados com a pele. Eu darei mais detalhes depois, mas por enquanto só vá buscá-lo. Ok. Winner. 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 Que diabos é esse, né? Cara, quero ver isso aqui. Esse aqui não dá? Não tenho três pontos. Isso aqui é três pontos. Pode ser aprendido após estrela de prisão. Ah, tá. Não dá para aprender agora. Ô, louco. Valeu, né? Tão junto. Ai, eu vou usar isso aí para comprar o dinheiro aí, ó. Valeu, velho. Comprar para mim, né? No caso. Acho que não sei se ali tá marcado... Tá marcado a farmácia. Mas a marcia para trás... ... voltando ali... Na na na... Inher... Ah, ah, ah. Ah, não? é um valeado é a luz asa sim claro nós separamos as mulheres amo isso vendo tudo em um piscar de olhos e foi para não aqui está e aí 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 é porque que você aqui vem dos bagulho aí testar ó é natural relativamente suave no corpo não confio em algum desses produtos que eles querem que espalhamos por todo o corpo seu chinês é maravilhosa de qualquer forma você pode receber prescrições personalizadas para suas condições específicas toda medicina chinesa ajuda uma moça continuar linda não tinha ideia que a medicina chinesa podia fazer tudo isso descobriu tudo isso deve ter tido ideias semelhantes os meus segredos beleza verdadeira você acha bom a mente o corpo estão conectados mas quando eles entram em parafuso medicina chinesa ajuda a restaurar o equilíbrio entre eles segredos da beleza verdadeira são basicamente a mesma forma acredito que a beleza de uma mulher está em produzir um equilíbrio entre o corpo e a mente tem isso em mente se quiser realmente aprender sobre a beleza eu entendo manter o equilíbrio entre o corpo e a mente é o importante mesmo venha me ver novamente se quiser continuar aprender o segredo da beleza beleza verdadeira tá mas eu tenho que usar isso aí mesmo ah tá bem como se tivesse usado isso aí ganhei mais hit é isso aí uns pontinhos de experiência muito bom e ajudou ao pacanto por quê eu acho que já enfrentei aqui ó o takoyakigão o cara aqui ó barra aqui mas aí eu sei né não conta como restaurante né sei lá e lá foi um chute torto né mano o cara um o o o o Ah, não acredito que esse mano tá aqui, velho Ele tava lá em Ele tava em Fukuoka, depois lá em Hokkaido, agora tá aqui em Osaka também, velho Já que seria fichinha achar um lugar bom e só tem Mas, há muitas opções Eu gostaria de comer mais Mas já estou cheio Já vi esse cara na TV Caralho, o cara tá todo em lugar Bom, deixa ele quietinho lá Que eu preciso dormir, ó Impressionante, tá ligado Impressionante Vamos dormir Não, meio Não queria, eu até tentei, mas nunca Nunca aparecia lá pra eu Indicar alguma coisa pra ele Não, espaço disponível Oxe Ih, rapaz Oxe Ah, capítulo Ah, então falou Oxe